Foi black, tutu, black, tutu, black, tutu, black, tutu, black, tutu Tá fupando tudo, tá chupando tudo, cac, 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 tutu Foi no cu, vai, vai, pode tudo, pode fazer tudo Cê tá fumando, back, prensa, toca, vamos falar uma Tá na Itália, pronto, cacada, logo busquei uma droga pra gente ficar na pala Mas não fala nada, só...